Hoje eu vou falar um pouco sobre o que a gente pesquisou na obra, vou destacar um pouco sobre o nascimento da televisão e como é que a gente chega à ideia de uma regionalização, também vou destacar isso no nosso bate-papo de hoje. Primeiramente, quero destacar aqui o que a obra, de um modo em geral, ela traz no seu conteúdo, o que despertou o interesse da pesquisa. No momento em que eu estava desenvolvendo esse trabalho lá no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí, algumas questões foram perguntadas para a pesquisa e que depois eu fui atrás para poder fazer exatamente esses questionamentos, objetivos específicos que eu fui atrás dessa pesquisa para que a gente pudesse responder ao longo do trabalho. Primeiro foi identificar o que a Rede Meio Norte propõe como regionalização televisiva. Então, o livro é A Nova Televisão Regional, o título é esse, um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte. Então, o objetivo primeiro é saber identificar o que a Rede Meio Norte propõe como regionalização da programação televisiva. Então, essa é a questão norteadora. Em seguida, também discutir as estratégias adotadas pela emissora de televisão para o desenvolvimento dessa regionalização televisiva. Então, se ela tem um projeto de regionalização, ela também deve ter estratégias para desenvolver bem essa regionalização. Essa também foi uma outra questão que o estudo buscou revelar e, ao longo do trabalho, isso vai ficando mais claro. Uma terceira questão também foi elencar os gêneros dos programas televisivos difundidos pela emissora. A emissora, na ocasião em que a pesquisa foi feita, ela contava com 40 programas. Então, é necessário que haja uma categorização e se diga. E aí eu fui buscar exatamente quem trabalha essa categorização, é Souza, e ele destaca exatamente isso. como cada programa pode ser enquadrado dentro de uma categoria de gênero televisivo. E foi assim que cada programa dos 21 selecionados, eles foram colocados ali dentro de cada gênero. Então, eu especifico no trabalho cada gênero que a pesquisa também conta. Uma outra questão foi investigar como o conteúdo regional é abordado dentro da grade transversal. Vamos lá. Como esse conteúdo é abordado dentro da grade transversal? Grade transversal, aqui, eu busquei exatamente uma estratégia. A grade transversal, ela foi uma estratégia, inclusive, que está dentro do estudo. É uma técnica de estudo que está no trabalho da professora Jaqueline Dourado, lá da Universidade Federal do Piauí. Ela estudou a Rede Globo e eu utilizei exatamente essa técnica da grade transversal, que ela faz o seguinte, ela elege os programas referenciais dentro de cada gênero, aqueles programas com maior audiência, maior relevância, aqueles que são considerados os principais dentro da grade da programação da emissora para serem analisados. Então, o objetivo foi eleger exatamente esses programas principais dentro de cada gênero. E aí, como eu já disse anteriormente, eu usei os gêneros de Souza, que faz esse estudo, elencando exatamente quais são os gêneros dentro da programação televisiva. Também, a pesquisa buscou refletir sobre como é, sobre a maneira que a regionalização é desenvolvida pela própria emissora, destacando principalmente a contribuição que esse conteúdo tem na perspectiva da cidadania. porque, para que você fique ciente, uma emissora de televisão, ela é uma concessão pública. Ela também, ela é, ou seja, se ela é uma concessão pública, ela faz parte das políticas públicas na área da comunicação do espectro no Estado brasileiro, ou seja, daquilo que se trata de comunicação dentro da legislação brasileira. E que, é claro, isso aí é tudo feito com base em uma legislação que o Estado brasileiro tem. Logo, a mídia televisiva é regulada. Hoje está em debate aí uma possível regulação da internet e isso está gerando uma polêmica danada que não deveria gerar tanto. Claro que, quem é que está se obstando a isso? Quem é que está se esquivando dessa responsabilidade? Claro que as empresas que estão gerindo todas essas grandes redes que hoje tomam conta da vida das pessoas. E aí a gente já sabe quais são elas, quais são as principais. E elas estão botando dificuldade, né? Porque, infelizmente, a gente sabe o conteúdo, o conteúdo aquele, o conteúdo extraordinário, né? Aquilo que é espetaculoso, tende a gerar mais audiência. E, infelizmente, muitas mentiras têm gerado muita audiência por conta disso. Inclusive, há toda uma resistência, né? Para que não haja uma regulação da mídia, da internet, né? Enfim, mas isso aí possivelmente deve seguir e deve passar. Mas, só para destacar que a televisão, ela tem uma regulação. Porém, há um disciplinamento que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso mais tarde, né? Em outro vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre esse lado da regionalização, de uma regionalização mais disciplinada. Que essa parte ainda está um pouco retardada, né? E depois a gente vai entrar nela. Mas, como eu havia prometido, falando um pouco da origem da televisão. Bem, a televisão no Brasil, ela nasce local, né? É importante que a gente saiba disso. Ela nasce local. Em São Paulo, é dado como início da televisão, né? No dia 18 de setembro, né? De 1950 e tal. TV Tupi. Então, nasce a televisão. Um ano depois, vem lá no Rio de Janeiro. A televisão também vai para o Rio de Janeiro. Só lembrando que ela nasce local. Nessa ocasião, lá em São Paulo, foram 200 aparelhos de televisão que tiveram acesso aí às primeiras imagens da televisão. Então, veja só que a televisão nasceu no local, num lugar. São Paulo. E aí, a gente passa quase que uma década inteira sem a presença de uma tecnologia que, na época, foi revolucionária. A gente está falando aqui do videotape. O que é o videotape? O videotape era a possibilidade de gravação. Vamos supor que aqui seja uma fita. e era gravado aqui e eu levava para os lugares, para outras emissoras, onde esse material poderia ser exibido. Então, só pertinho da década de 60, ali em 1960, essa tecnologia vai surgir. E isso vai dar um outro, é um up assim na televisão. E ela ganha, não uma perspectiva regional, mas uma característica, digamos assim, que ela sai do local para uma capilaridade quase que nacional. Por quê? Porque, como os troncos de comunicação no Brasil vão se instalando nas capitais, você vai... A televisão, aos poucos, ela vai indo para as capitais. E o videotape é exatamente essa tecnologia que vai fazer com que os programas gravados no eixo Rio-São Paulo possam ser reproduzidos nesses lugares. Então, a televisão nasce local, vai para uma perspectiva mais nacional, e só lá para a década de 70, passando ali da década de 70, pertinho de 78, 79, é que a primeira emissora de televisão regional nasce no Rio Grande do Sul, que é a RBS. Então, a gente tem aí a primeira emissora nos moldes da regionalização televisiva que vai se estabelecer e, a partir dali, gerar todo um conteúdo baseado na sua realidade de proximidade, enfim. E aí, a gente deve lembrar que a Rede Globo, de um modo em geral, ela é a referência de uma regionalização, ou seja, ao nacionalizar o seu projeto de mídia, com os troncos de comunicação instalados nas capitais, você vê que a Rede Globo tem, de maneira estratégica, as suas praças nas capitais. E aí a gente pode destacar a Mirante, no Maranhão, a TV Clube, no Piauí, e assim sucessivamente. TV Pernambuco, que mudou agora o nome, né? Antes era Globo Nordeste, agora é TV Pernambuco, lá em Recife, dentre outras emissoras que, nas capitais, elas vão se instalando. Então, você percebe aí que ela vai automaticamente, quando há essa instalação, depois esse processo vai se instalando dentro dos estados. e a Rede Globo, de forma estratégica, ela vai se espalhando dentro do estado, ou seja, a TV Mirante, ela tem várias afiliadas aqui no Maranhão. A Clube, ela tem algumas afiliadas dentro do estado do Piauí. Só que, de forma organizada e estratégica, a Rede Globo criou um departamento que cuida exatamente da regionalização televisiva. Eles têm um departamento de regionalização. Esse departamento, ele cuida de quantas emissoras tem, o que é feito por essas emissoras, onde elas chegam. E, com detalhe, cada emissora instalada em uma capital, no caso da Globo, ela tem uma... Ela só pode atuar dentro... É claro que a gente pode ver aqui e ali que emissoras, por exemplo, uma equipe da Rede Clube pode até vir à Cidade de Caxias, a TV Clube do Piauí. Ela pode até chegar aqui para fazer uma matéria especial e tal e divulgar o que é um pouco da historicidade aqui na Cidade de Caxias e tal. Um pouco da história da cidade para reproduzir lá no Piauí. Mas essa atribuição de cobrir a Cidade de Caxias é naturalmente da TV Mirante, que está instalada no Maranhão. Assim como de falar sobre a Batalha do Genipapo, é da Clube no estado do Piauí, de falar sobre o Piauí, sobre Teresina, sobre as cidades piauienças. Então a Globo, de forma bem estratégica, bem empreendedora das pessoas que cuidam de todo esse trabalho lá que é feito pela Rede Globo, eles fazem assim. E é bem interessante porque a Globo criou um modelo de negócio muito interessante porque ela fatura em toda a cadeia. Então, só para você ter uma ideia, um comercial que é vendido em Caxias, ele tem uma porcentagem levada para São Luís e uma porcentagem também para a Nacional. Então, eles têm um modelo de negócio perfeito. Então, daí, a Mirante cuidar só do Maranhão, a Clube cuidar só do Piauí, e assim, cada estado é assim. Então, você vê aí uma forma de promover regionalização que é da Rede Globo. Eu não estou falando ainda da Rede Meio Norte. Já, já, depois a gente vai falar da Rede Meio Norte. Então, aí você percebe essa é uma maneira de promover também regionalização. e aí a gente percebe que a regionalização da Rede Globo ela é focada no âmbito territorial estadual. A TV Mirante só cuida do estado do Maranhão. A Rede Globo cuida apenas do estado do Piauí. Então, a regionalização deles é estadual. E aí eu vou deixar para falar num outro vídeo exatamente sobre o que a gente compreende como regionalização. O que é o regional a partir do olhar a partir do olhar de quem a partir da conveniência também empreendedora. Como é que se como é que se apresenta o regional na televisão? ou como é que se apresenta o regional para o mundo também? A gente vai adentrar um pouco mais no tema regionalização ou no tema regional em si no próximo vídeo que eu vou trazer aqui para você. Essa discussão tudo isso está aqui também nesse livro A Nova Televisão é Regional um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte.